E na manhã de hoje a Diocese de Picos lançou a programação referente aos festejos de Nossa Senhora dos Remédios, Padroeira de Picos. O evento inicia já nos primeiros dias de agosto. Começaram os preparativos para os 173 anos da Padroeira de Picos, Nossa Senhora dos Remédios. Ao longo de 10 dias serão realizados novenários, quermesses, batizados, ofícios e até casamentos do dia 6 a 15 de agosto. A festa de Nossa Senhora vai acontecer aqui na igreja do dia 6 ao dia 15 de agosto, que já é uma tradição, 173 anos. Então muitos e muitos que começaram essa cidade, aliás antes dessa cidade, começaram esse município, já participavam desta festa. E agora somos nós continuadores dessa história. Então tem toda uma programação onde vai acontecer todas as noites, novena, tem a par social também, cultural, para que possamos ficar mais perto de Deus, mais perto de Nossa Senhora e também mais próximos dos outros. A gente vai ter a abertura dia 6, a gente vai ter a abertura da Alvorada, 5 horas da manhã. E todas as noites a gente vai ter a missa, após a missa a gente vai ter a kermesse com várias comidas típicas. A gente tem atrações musicais também, todas as noites, a gente convida também todas as pastorais, as comunidades rurais que vão trazendo também pratos típicos para nos pestrigiar todas as noites. A história da padroeira se confunde com a da capital do mel. Antes mesmo da cidade ter sido fundada, a fé transbordava dos corações daqueles que ergueram a igrejinha do Sagrado Coração de Jesus, a primeira morada de Nossa Senhora dos Remédios. Desde que Nossa Senhora chegou aqui, que primeiro ficou lá na igrejinha do Coração de Jesus, depois construída essa igreja veio até aqui, né? Então, o povo de Picos sempre viveu em torno desta devoção, do Coração de Jesus e de Nossa Senhora dos Remédios. Todos os picoenses, então, nasceram, cresceram e muitos morreram nesta mesma devoção. Uma tradição de 173 anos, somente quem está vivendo esta alegria é que pode saber como é bom agradecer a Deus por tudo isso. Neste ano, o início dos festejos será de forma diferente. Vai começar no dia 5 de agosto, um sábado, às 16 horas, com o ofício da Nossa Senhora na igrejinha. Depois, às 18, vai partir uma carreata da igrejinha até aqui, a catedral, onde ocorrerá a missa. Para a Gleovânia, a fé e o sentimento de gratidão irão acompanhar os 10 dias de festejos. É uma fé, assim, inabalável. São vários testemunhos de graças alcançadas, são pessoas pagando penitência com coração. O sentimento é de gratidão. Desde já, nós convidamos a você que mora nos bairros de nossa cidade, nas nossas comunidades rurais e nas outras paróquias de nossa cidade, nas outras paróquias de nossa diocese e também àqueles que moram fora, que são filhos desta terra. Então, nós convidamos, temos todos uma bonita programação e esta programação é para você, para a sua família, para os seus amigos, para que possamos celebrar juntos os 173 anos de nossa excelsa padroeira. Obrigado. Obrigado.